Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus repouse agora sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que envolve a sua vida, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha irmãos, estou muito feliz porque Deus vai falar conosco mais uma vez. Como é bom, né? Nós estamos aqui reunidos, buscando a palavra de Deus, buscando entender melhor a maneira como Deus trabalha na nossa vida. E eu vou te mostrar aqui uma passagem de Jó, onde mostra as maneiras que Deus usa pra falar conosco e eu vou te mostrar um exemplo meu, algo que aconteceu comigo, irmãos, eu ouvi uma voz e eu decidi não obedecer. Irmãos, vocês não sabem o que aconteceu comigo, não queiram passar pelo que eu passei, eu vou contar daqui a pouco esse testemunho, cê vai ficar impressionado e você também vai olhar pra sua vida, porque muitas vezes você tem que tomar uma decisão e você fica confuso, não fica? Você não sabe se esse é o melhor caminho e eu vou te mostrar a melhor maneira de você saber como tomar a decisão certa pra que você faça a vontade de Deus na sua vida, tá bom? Glória a Deus. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que têm comentado aqui, deixado o seu pedido de oração e principalmente você que comenta eh agradecendo a Deus por alguma dádiva, algum milagre, alguma bênção. Irmãos, isso fortalece muito as pessoas porque eu sei, né? Você não é diferente de ninguém. À medida que você vai me ouvindo, muitas vezes você também vai lendo os comentários, né? Eu pelo menos sou assim. E então é muito importante que as pessoas vejam nos comentários eh também motivos pra agradecermos a Deus, sabe? Isso ajuda muito, incentiva as pessoas e também é importante que você diga, se Deus tocou no seu coração, escreva aqui embaixo, Deus falou comigo hoje, Deus tocou através da palavra, sabe por quê? A pessoa que tá acostumada a ler os comentários, ela vai ler e vai pensar, nossa, então eu vou ouvir a mensagem também, eu vou concentrar, porque se Deus falou com ela, vai falar comigo também, amém? Glória a Deus, então vamos lá irmãos, nós já vamos começar, só peço pra você clicar aqui ó, no botão inscrever-se, você que é novo por aqui, do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho e selecione a opção todas, pra você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Eu não sei se você sabe, mas todo dia também às seis horas da noite, eu faço a oração da noite e também coloco vídeos à tarde, às duas e meia e tem sido uma benção. Eu fico muito feliz de ver o feedback, né? O retorno de vocês e também fico feliz por saber que você tem compartilhado só Deus pra retribuir o que você tem feito e eu creio que ele já está te usando na obra dele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou ler pra vocês, Jó capítulo trinta e três, o versículo quatorze ao dezessete, diz assim ó, Deus fala vez ou outra, mas as pessoas não percebem. Ele fala por meio de sonhos, visões noturnas, quando caem em sono profundo, deitados em suas camas. Ele sussurra em seus ouvidos e os aterroriza com advertências, para afastá-los de suas más ações e livrá-los do orgulho. Amém? Irmãos, aqui nós vemos que Deus, ele fala de diversas maneiras com a gente, só que o problema é que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente considera muito insignificante, entendeu? A gente acha que é coisa da nossa cabeça, quem de nós nunca pensou isso, né? E aqui ele está dizendo, ó, que Deus fala através de sonhos, através de visões, Deus sussurra nos nossos ouvidos e Deus, ele também, ele traz uma advertência. Muitas vezes, irmãos, a gente tá pra cair no buraco e Deus, como é nosso pai, ele nos ama, ele nos avisa primeiro. Eu vou te contar um exemplo daquela pouco, certo? Mas primeiro eu quero falar sobre sonhos. A Bíblia traz exemplos e mais exemplos de homens e mulheres que sonharam e era um alerta de Deus, sabe? Um exemplo disso foi quando Nabucodonosor, um grande rei da Babilônia, ele teve um sonho e Deus revelou ao profeta Daniel que ele deveria abandonar o orgulho e ele não quis abandonar o orgulho, porque era um homem muito vaidoso, um homem que se achava demais, ele se achava um Deus e aí sabe o que aconteceu? Ele rejeitou, ele não quis ouvir a voz de Deus e ele acabou vegetando, ele acabou se tornando como um animal por sete anos, irmãos, ele começou a viver como as vacas e ele comia grama por sete anos, ele ficou louco da cabeça, irmãos, tudo porque ele foi orgulhoso, mas a Bíblia conta que depois de sete anos ele se arrependeu, ele descobriu que ele deveria ter dado ouvidos a voz de Deus lá atrás, antes de ter sofrido tantas consequências ruins e Deus lhe restaurou o reinado, entendeu? Então, irmãos, muitas vezes a gente ouve a voz e a gente não discerne, a gente acha que não é com a gente, simplesmente porque não queremos abandonar as nossas más ações e aqui está dizendo aqui, Deus nos aterroriza antes de tomarmos as decisões ruins pra que a gente abandone o erro e abandone o orgulho, como foi no caso de Nabucodonosor. Nós vemos um outro exemplo também quando Pilatos, ele foi apresentado a Jesus e Pilatos, ele tinha que tomar uma decisão muito importante, o que ele iria fazer com Cristo? E então, irmãos, a Bíblia conta que a esposa de Pilatos, na noite anterior, ela teve um pesadelo, isso mesmo, Deus pode usar o pesadelo, viu irmãos? Deus pode usar o pesadelo e então ela teve um pesadelo e ela falou para o esposo, para Pilatos, olha, não mexa com esse homem, esse homem é de Deus, esse homem tem algo diferente, não coloca a mão nele, não faça nada com ele, mas irmãos, nós sabemos que Pilatos, a partir disso, ele decidiu lavar as mãos. Ao mesmo tempo, ele foi covarde, porque ele deveria ter dado a sua posição e ele não fez isso, entendeu? E aí nós vemos que Deus vai usando os sonhos de muitas maneiras, mas é muito importante nós não ficarmos bitolados com sonhos, tá bom? Guarde isso, porque tem pessoas, irmãos, quer trazer eh significado pra todos os sonhos, eh colocam de uma maneira mística, a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Porque nem sempre aquele sonho que você teve é realmente uma visão de Deus, um sonho profético, às vezes você simplesmente tá numa fase que você se lembra bastante dos seus sonhos ou você comeu demais, né? Na noite anterior, não importa, eh simplesmente ore, peça pra Deus confirmar, porque se esse sonho realmente vem de Deus, ele vai confirmar de alguma maneira, ele vai colocar paz no seu coração ou vai tirar a paz pra você tomar aquela decisão, tá bom? Então, esse é a primeira passagem que eu queria ler pra você e como eu disse, muitas vezes a gente acha insignificante o alerta de Deus e por isso a gente não dá bola. Sabe quantas vezes você já sentiu aquele desconforto antes de tomar uma decisão? Faça uma reflexão aí na sua vida. Sabe quando você tinha que assinar um contrato e parece que algo tá de errado, sabe? Eh é como se você é como se fosse assim, ó, tudo aparentemente está certo. você eh tá convivendo com a pessoa já que tá querendo fazer uma parceria com você, eh você teve um bom relacionamento com ela, é lógico, né? Quando alguém quer que assina o contrato, ela faz tudo parecer perfeito, redondinho, sabe? Mas irmãos, esse desconforto, ele vem da parte de Deus pra você não tomar decisão precipitada. Inclusive, eu tenho uma regra comigo, se alguém está pegando muito no meu pé pra fechar um contrato, colocando prazo, sabe? Ó, você tem que responder até tal hora, até tal dia. Irmãos, aquilo já não é pra mim, sabe? Porque a gente tem que tomar a decisão de cabeça fresca, tem que consultar sim com advogado, com seu cônjuge, inclusive, irmãos, aqui em casa eu já tenho eh uma maneira que Deus usa pra falar comigo, é através da Thais, da minha esposa. Deus usa muitas mulheres, você que é homem, você que ainda não casou ou você que já é casado, fique muito atento a voz da pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, porque a mulher parece que tem um sentido a mais, né? Ela consegue farejar quando algo tá errado, quando alguém não vem de Deus na nossa vida. Irmãos, então eu chego a conclusão que a coisa mais importante da nossa vida é ouvir a voz de Deus e obedecer. Guarde isso, se você tiver que guardar somente uma coisa hoje aqui, aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer. Nada é mais importante do que isso na sua vida. Quantos irmãos começaram bem na caminhada com Deus? Quantos começaram firmes, Deus tava derramando um são, Deus tava agindo, trazendo salvação, cura, milagres e aí de repente a pessoa parou de ouvir Deus, porque a pessoa começou a tomar decisões por conta própria e aí veio a ganância ou veio os desejos carnais, quantos irmãos abandonaram o casamento por causa de uma moça, uma novinha, por causa de alguém da igreja às vezes, por quê? Porque começou a ser guiado pelos seus sentimentos e a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem pode curar o nosso coração? Só o Espírito Santo pode nos moldar, amém? Então, tome muito cuidado, ouça muito conselhos e principalmente fique atento a esse desconforto que vem. Eu sei que você talvez é uma pessoa imediatista, você quando vê que eh algo está pra dar certo, você acredita piamente ou então você é daquelas pessoas que confia cem por cento no ser humano e a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, precisamos orar antes. Eu sei que muitas vezes, né? O fato de ter prazos pra você tomar uma decisão, isso faz com que você fique meio desesperado, mas confie no senhor, ele não vai te deixar faltar nada e ande com pessoas sábias, porque a Bíblia diz em provérbios que aquele que que anda com o sábio se tornará sábio, amém? Irmãos, eu me lembro uma vez, eu tava no parque de exposições lá da minha cidade, eu já contei isso aqui uma vez no canal pra você que não ouviu e eu eu queria muito descer de tobogã. Irmãos, vocês sabem, né? Aqueles parques raiz eh de muitos anos atrás, é um tobogã gigante que você colocava um saco de batata embaixo e alguém te empurrava e você descia. Irmãos, na hora que eu tava subindo a escada, eu não sei explicar pra vocês, mas eu lembro como se fosse hoje, eu tinha aí uns dez anos de idade, eu não era evangélico, não era cristão, nunca tinha lido a Bíblia, não tinha o costume de orar, mas eu creio, irmãos, hoje eu olhando pra trás eh eu consigo juntar as peças, sabe? Sabe quando a gente se converte, a gente entrega a vida pra Jesus e a gente começa a encaixar as peças lá de trás e começa a entender os livramentos que Deus já nos deu. Irmãos, o Espírito Santo me deu um, ele quis me dar um livramento na verdade. Por quê? Eu ouvi uma voz, irmãos, não sei explicar. Essa voz falou comigo assim, não desce. Irmãos, eu queria tanto descer naquele tobogã que eu simplesmente ignorei aquela voz. Aí eu tava subindo um pouco mais, era muito alto e eu ouvi de novo, não desce. Mas aí eu pense, ah, isso aí não vai ser nada, entendeu? Irmãos do céu, na hora que eu sentei em cima daquele saco de batata, a moça me empurrou, eu não sei o que que ela arrumou, eu não sei se o inimigo colocou a mão, eu não sei, irmãos, eu só sei que na hora que a moça me empurrou, eu desequilibrei. Irmãos, eu comecei a bater o meu rosto no chão, um lado do rosto, eu fui batendo esse rosto lá de cima até lá embaixo. Irmãos do céu, quando eu cheguei lá embaixo, eu não tava enxergando mais nada, ficou inchado, ficou uma bolha aqui, ó, no meu rosto inteiro, irmãos, cheio de sangue, a minha mãe me socorreu um desespero, irmãos, as pessoas vieram correndo, colocaram gelo, irmãos, eu nunca chorei tanto, senti uma dor terrível e depois, irmãos, de muito tempo, eu lembrei dessa voz, sabe? Eu lembrei e eu até comecei a pensar, será que foi o anjo da guarda? Irmãos, eu creio que foi o Espírito Santo, ele falou comigo, ele sussurrou no meu ouvido, tá vendo? Assim como Jó, ele escreveu sobre isso, às vezes Deus, ele sussurra no nosso ouvido, ele nos traz advertências, alertas. Então, assim, não ignore a voz de Deus, tá certo? O grande problema nosso é que a gente se finge de surdo e a gente começa a tomar decisões porque a gente acha que vai dar certo, a gente acha que tem certeza eh só que irmãos, quando Deus não tá na frente, quando a gente não ora de todo o coração, a gente pode fazer besteira, eu sei que talvez você tá aí me ouvindo, você que é moça, geralmente a mulher vai mais pela emoção, né? E eu fico tão triste, irmãos, de ver tantas mulheres falando, nossa, pastor, eu só dou bola fora no relacionamento, eu só escolho gente que não presta, marido, homem que não presta, irmãos, problemas de relacionamento é o que mais tem hoje em dia, as pessoas não estão confiando em Deus, não estão querendo esperar no Senhor, custa o que custar. Então, ouça esse conselho que eu tô te falando aqui hoje, obedeça a voz de Deus e ele não vai fazer você errar, amém? O Salmo vinte e cinco diz assim, aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir, ou seja, Deus não vai forçar você a nada, ele vai te instruir, a decisão será sua, mas ele vai te dar uma paz, inclusive lá no livro de Isaías diz que quando você não souber se deve virar pra esquerda ou pra direita, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, amém? Então, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é quando vai a gente vai recebendo uma mesma palavra eh várias vezes, talvez isso aqui que eu tô te falando, alguém já te falou, entendeu? Talvez você vai se identificar aí agora, esse alerta que eu tô te trazendo aqui, alguém já te trouxe, ou seja, fica esperto, levanta as anteninhas aí eh vigie bastante, sabe? Porque a gente vai ouvindo a mesma palavra várias vezes, essa é uma maneira de Deus nos alertar e uma outra maneira, irmãos, que eu vejo muito acontecer é quando uma porta se fecha e mesmo a gente insistindo, a gente tentando, tentando, parece que tá muito complicado, tá difícil. Sabe como eu falei, né? Do do contrato, às vezes cê vai fechar um contrato, parece que sempre tem um impedimento, então fique muito atento a esses impedimentos na sua vida, porque pode ser que seja Deus não querendo que você vai nessa porta, por incrível que pareça, por mais que pareça assim, tá tudo perfeito, por mais que pareça, olha, outra pessoa é muito gente boa, pessoa de família, pessoa só fala de Deus, irmãos, o que tem de gente que fala de Deus aí e não pratica, irmãos, principalmente quando eles sabem que a gente é da fé, quando a gente crê em Jesus, eles sabem disso, irmãos, e as pessoas são boas de lábia, as pessoas são boas pra tentar nos manipular, a gente tem que tomar cuidado. Irmãos, eu ouvi um caso esses dias que eu fiquei chocado, um grande empresário de uma cidade, ele tinha muito dinheiro, irmãos, mas ele construiu um negócio assim, um patrimônio gigantesco, só que aí, sabe o que aconteceu? Ele conheceu uma mulher, ela se intitulava Apóstola e ela começou então a aconselhar ele e a sua família e ela começou a perceber que esse homem, ele, esse homem que ficou muito rico, ele tinha um sócio e ele ficou rico por causa do sócio. Irmãos do céu, vocês não vão acreditar, essa mulher simplesmente chegou pra ele e falou, olha, rompa com a sociedade, pare com essa sociedade aí porque não é de Deus, Deus me revelou em sonho, esse homem vai ser um empecilho na sua vida. Irmãos, esse homem ficou cego, ele tava acreditando tanto que era uma mulher de Deus que ele simplesmente ignorou a sua esposa, lembra do que eu falei? Não ignore o seu cônjuge, Deus pode estar usando ele na sua vida e a esposa falava, pelo amor de Deus, marido do céu, para de ouvir essa mulher, por quê? Foi o seu sócio que fez você chegar aqui e você vai romper a sociedade. Irmãos, essa Apóstola ficava falando pra ele, olha, termina com essa sociedade porque Deus me revelou, não é de Deus e sabe o que aconteceu? Esse homem rompeu com a sociedade. Depois, ele tentou criar um negócio por conta própria, porque ele recebeu um aviso, né? Um alerta que ele achou que era de Deus, sabe o que aconteceu, irmãos? Esse homem ficou pobre e o que a pessoa me disse é que ele ficou mais pobre do que ele era antes, porque antes ele já não tinha condição nenhuma, antes dele enriquecer e agora ele estava até mendigando. Isso é tão sério, irmãos, porque a gente muitas vezes ignora as pessoas de dentro de casa, pessoas que nos amam de verdade pra dar ouvidos a pessoas que falam que são de Deus, tome cuidado, nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que diz senhor, senhor, vai entrar no reino dos céus, é realmente de Jesus, entendeu? E eu quero só contar pra você aqui uma outra história que desta vez está na Bíblia e nós já vamos orar logo em seguida, tá bom? Mas só me fala uma coisa, cê tá entendendo a mensagem? Escreve aqui nos comentários, Deus está falando comigo hoje, ou então, eu sei que Deus falou comigo agora, amém? Isso vai encorajar outras pessoas. Irmãos, tem um outro exemplo dessa vez na Bíblia de Balaão. A Bíblia conta que Balaão era um profeta, um homem de Deus e certa vez o rei Balaque, ele queria contratar Balaão, olha isso, ele queria contratar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, porque esse rei tava com muito medo de Israel vir numa batalha contra ele e vencer. E aí sabe o que aconteceu? Ele mandou alguns homens irem atrás de Balaão. E Balaão falou, jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou amaldiçoar o povo de Deus, até mesmo porque eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Só que irmãos, o rei Balaque percebeu que Balaão, esse profeta, ele tinha uma tendência a gostar de dinheiro, era um homem que era tendencioso e o diabo, irmãos, ele sabe com a nossa fraqueza, nosso ponto fraco, inclusive a Bíblia diz que cada um de nós é tentado segundo a sua própria cobiça. E ele foi tentado nessa área, irmão, sabe por quê? O rei Balaque mandou muito suprimento, muita, muito tesouro, muita riqueza pra Balaão, caso ele aceitasse. E ele relutou, relutou, até que Deus permitiu, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus falou, cê quer ir? Então vai, meu filho. Porque Deus permitiu, não porque ele queria, mas Deus muitas vezes, ele permite, sabe? Se você ficar insistindo, insistindo, Deus vai falar, quer fazer, meu filho? Vai lá e faz. Assim como nossos pais, né? Nos avisam. E aí, irmãos, ele foi, ele subiu em cima de uma jumentinha e ele foi no caminho. Só que no meio do caminho, irmãos, o anjo apareceu na frente dele, só que ele tava tão cego pela ganância, pela avareza, que ele não viu esse anjo, mesmo sendo profeta. E quem viu esse anjo, irmãos, por incrível que pareça, foi a jumenta. E por causa disso, a jumenta parou no meio do caminho, não queria ir de jeito nenhum. E ele, então, desceu da jumenta e bateu nela. Irmãos, eu vou ler a continuação pra você, olha a consequência que esse homem sofreu. Olha o que está escrito em números, números capítulo vinte e dois, o versículo vinte e cinco ao trinta e um. Diz assim, ó. Quando a jumenta viu o anjo do senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então, o anjo do senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então, o senhor fez a jumenta falar. É isso mesmo, irmãos. Deus fez a jumenta falar. Olha só o que ela falou. O que eu fiz pra você me bater três vezes? Perguntou a jumenta para Balaão. Então, o profeta disse, você me fez de tolo, se eu tivesse uma espada, eu mataria você. Mas a jumenta respondeu, mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela, alguma vez eu fiz algo parecido com você? Não, respondeu Balaão. Então, o senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Amém? Irmãos, olha que coisa inacreditável, né? Aqui a gente vê que Deus pode usar qualquer coisa. Irmãos, eu já ouvi um testemunho de um rapaz dizendo que ele voltou para os caminhos de Deus, olha isso, ele voltou para os caminhos de Deus quando ele estava numa boate, ele estava totalmente desviado e de repente passou um clipe da Madonna, dá pra imaginar isso, irmãos? Eu não lembro qual foi o detalhe, mas ele me contou que na hora que ele viu aquele clipe, o Espírito Santo falou com ele. Irmãos, e Deus começou a convencer ele do pecado que ele estava cometendo, da desobediência, ele se voltou para os caminhos do senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes, Deus, ele pode usar diversas maneiras. Eu já vi gente que disse que Deus usou o animal de estimação, por incrível que pareça, quem me contou isso foi um ex-macumbeiro, eu estava no salão de cabeleireiro e ele me contou que ele amava a gatinha dele e ele tinha uma gatinha de estimação até que essa gatinha ela simplesmente morreu e naquele momento ele fez uma oração a Deus e ele falou, Deus, traga ela de volta e eu vou te servir todos os dias. Irmãos, a gatinha deu um pulo, isso já tinha passado um bom tempo que ela estava ali prostrada, assim, totalmente paralisada, morta e a partir daquele dia ele se converteu. Sabe, irmãos, então, Deus pode usar um mendigo na rua, alguém que você pensa assim, ah, quem é essa pessoa? Irmãos, Deus usa quem ele quer, ele usou a boca da jumenta, entendeu? Só que aí tem um porém, cê acredita que Balaão depois disso tudo, mesmo assim se arrependendo, né? Naquele momento, ele não deixou de lado esse coração ganancioso e aí a Bíblia conta que o rei Balaque, ele continua insistindo com ele, porque Deus permitiu que ele chegasse até o rei Balaque e o rei Balaque insistiu com ele, olha, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Irmão, cê não sabe o que aconteceu. Balaão falou pra ele, olha, não vale encantamento contra o povo de Deus, não tem como você amaldiçoar quem Deus já abençoou, mas eu vou te dar uma dica aqui, eu vou te dar uma dica. Deus falou que existe uma maneira do povo de Israel se desviar, é se os homens se envolverem com as mulheres de outros povos, se os homens, eles foram seduzidos por outras mulheres fora eh do seu grupo, né? Fora da nação de Israel, esses homens podem se desviar e adorar outros deuses e aí por causa da idolatria, Deus pode, Deus mesmo pode castigar o povo de Israel. Irmãos, aí sabe o que que ele falou? Olha, eu não posso amaldiçoar a nação de Israel, mas eu te aconselho, envia lá umas mulheres bem bonitas, as mais sensuais e se aqueles homens se deitarem com elas e eles forem seduzidos, logo eles estarão adorando outros deuses e por causa da idolatria vai vir um juízo de Deus. Irmãos, olha que coisa terrível. Olha que sabedoria usada pro mal e foi então, irmãos, que aconteceu exatamente assim. Aqueles homens se casaram com as outras mulheres de outros povos que tinham outros deuses e veio a idolatria. Então, Deus mandou praga, Deus mandou doença. Irmãos, por isso a Bíblia nos alerta no Novo Testamento pra gente não seguir o mesmo caminho de Balaão. Tome cuidado com os impulsos carnais, com os desejos do seu coração, tá bom? Espero que você tenha entendido essa mensagem, então nós já vamos orar agora, mas eu quero te dar um conselho aqui, sabe? Quando Deus colocar um ponto final, faz o seguinte, deixa esse ponto final, não coloca uma vírgula não, sabe? Tem muita gente que Deus já falou assim, olha, não faça mais nada, isso aqui eu já coloquei um ponto final, aí você vai lá e troca o ponto final, você apaga ele e você coloca uma vírgula porque você quer continuidade, você quer aquilo, você deseja, não faz isso não porque as consequências podem ser muito ruins, tá certo? Assim como aconteceu com Balaão, ele irmãos, desobedeceu totalmente a Deus. Então, se está tendo algum tipo de impedimento, não insista, por favor, tá certo? Olha, eu já ungei minhas mãos com óleo, eu vou orar por você, mas você tem que abrir seu coração, você que está preso a algum pecado, você que não quer renunciar a sua carne, peça pra Deus mudar o seu coração, tá bom? Não foge dele não, cê não consegue fugir, se esconder, então eu vou estender minhas mãos aqui, eu vou orar com fé pela sua vida e no final eu peço que você não saia, mas que você compartilhe esta oração, tá certo? É a única coisa que eu te peço, isso vai abençoar muitas e muitas vidas e escreve assim ó, olha, Deus tocou meu coração pra você ouvir esta oração hoje. Eu tenho certeza que a pessoa por consideração a você, ela vai ouvir e aí você deixa com o Espírito Santo, que é ele que convence as pessoas. Glória a Deus, então vamos orar, aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por tudo o que o senhor fez aqui hoje. Obrigado meu Deus por mais um dia de vida, obrigado pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito, obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas pessoas que já passaram pelo nosso caminho, pela nossa família. Ó Deus, nós temos tantos motivos pra te agradecer, mas hoje nós queremos te louvar em especial pela mensagem de hoje. Ó Senhor, o teu cuidado por nós é muito grande. Tem pessoas aqui, meu pai, que estavam a um ponto de tomar uma decisão e provavelmente essa decisão poderia dar errado se essa pessoa não estivesse aqui agora consultando ao senhor. Por isso meu pai, eu estendo as minhas mãos, eu te peço, guie o teu povo, senhor. Unge, senhor, cada uma dessas vidas, tira delas, pai, todo o impulso pelas coisas do mundo, todo o impulso pelo pecado, arranca de nós, senhor, todo o desejo impuro, todo o pensamento que não agrada ao senhor. Ó meu Deus, meu pai, toda pessoa que agora está fraca, fortalece o cansado, senhor, fortalece meu pai, aquele que está abatido, aquele que já não tem mais vontade de viver. Ó meu Deus, essa pessoa que enquanto eu falei, ela foi se sentindo mal porque ela já tomou muitas decisões erradas na vida. Mas senhor, eu creio que o mais importante é o passo que ela vai dar a partir de hoje, porque os erros do passado não definem o nosso caráter, mas é a decisão que nós tomamos hoje de nos levantar que vai fazer toda a diferença. Ó meu pai, ainda que as pessoas não acreditem mais em nós, ainda que as pessoas nos desprezem, nós cremos que o senhor cuida de nós nos detalhes, o senhor nos ama e o senhor deseja guiar os nossos passos. Ó meu pai, nunca é tarde para que o senhor cumpra as tuas promessas em nossas vidas. Tem pessoas aqui, meu pai, que acham que na área dos relacionamentos, elas já passaram do tempo, que elas não podem mais ser felizes. Ó Deus, não deixa elas continuarem acreditando assim, meu pai. Renova a fé, a esperança, o amor. Tira de nós, senhor, toda a frustração, todo o desânimo. Tem pessoas, meu pai, que hoje não conseguem acreditar que algo de bom pode acontecer com elas, mas senhor, não deixa a gente continuar nesse deserto, pai. É muito ruim, pai, viver com esse sentimento péssimo de que tudo já acabou, é mentira do diabo e por isso eu repreendo agora toda a voz do inimigo, toda a voz de satanás contra essas pessoas. Ó meu Deus, eu creio que essa mensagem que o senhor colocou no meu coração hoje é porque o senhor nos ama, o senhor tem o melhor pra nós. Ó Deus, obrigado, senhor, porque o senhor cuida dos detalhes e eu te peço aqui agora, pai, uma blindagem espiritual, uma proteção, dá-nos da tua direção, não queremos mais ser governados pelos nossos sentimentos, mas pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por vista, não por aquilo que vemos com os nossos olhos carnais naturais. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, cura as feridas da alma, as feridas do corpo, libera, senhor, sobre nós o teu favor, a tua graça, porque se o senhor é por nós, quem será contra nós? E agindo o senhor, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a tua palavra e nós tomamos posse dela hoje e para sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te fazer uma pergunta? Você sente que a ansiedade está tirando a sua paz, porque a sua cabeça não para de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Você fica frustrado por tentar fazer coisas simples do dia a dia, mas quase nunca consegue? Eu sei os males que a ansiedade pode causar na sua vida. Medo do futuro, problemas na família, falta de dinheiro, relacionamentos que não dão certo e tantas outras coisas que te deixam desanimado e isso acaba enfraquecendo a sua fé. E tudo isso está acontecendo com você por um simples motivo. A ansiedade está te bombardeando com tantas vozes que você acaba perdendo a capacidade de ouvir a voz mais importante, a de Deus. Eu já passei por essa situação e eu sei exatamente como é. A gente não consegue viver uma vida de paz, harmonia e prosperidade. Nós até tentamos ficar mais calmos, mas parece que sempre tem algo que não nos deixa quebrar esse ciclo. Então nós não conseguimos orar direito, perdemos a paciência e as coisas vão se agravando cada vez mais. Mas deixa eu te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado sem ansiedade e elas estão conseguindo, pela graça de Deus, crescer espiritualmente, melhorar os seus relacionamentos e agora suas vidas têm sido muito mais feliz. Eu sei como é acordar todos os dias sentindo aquela dor no peito, pensamento acelerado e o pior, sem saber como se livrar disso. Houve um tempo que eu estava passando por tantas lutas e que por mais que eu tivesse fé, eu não conseguia descansar e nem dormir direito. Eu sabia que tinha que orar, eu tinha que confiar em Deus, mas eu simplesmente não estava conseguindo e aí eu me sentia mais culpado ainda. Até que finalmente eu aprendi uma maneira de viver em paz e crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. E a transformação foi tão grande que hoje eu ajudo milhares de pessoas a ter uma vida abençoada. Por isso eu quero que você faça agora um compromisso com você mesmo e com Deus de que você vai seguir tudo que eu te falar aqui, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que essa luta contra a ansiedade é uma parceria entre você e Deus. Ele está pronto pra te fortalecer, ele nunca vai te acusar por você estar se sentindo assim. E a segunda coisa é que tem um caminho na Bíblia que não vai só te ajudar a vencer a ansiedade, mas vai te mostrar como encontrar a verdadeira paz. Isso está ao seu alcance, basta você aprender com Deus de um jeito simples e prático. Irmãos, muitas vezes nós achamos que a solução está fora de nós, mas a verdade é que Deus já nos deu todas as ferramentas para vencermos essa batalha. E quando você aprende a ouvir a voz dele acima de todas as outras, você então começa a sentir uma paz que você nunca tinha sentido antes. Eu sei que você já tentou de tudo e até parece que você não vai se livrar desse mal, mas talvez você ainda não tenha feito do jeito que Deus quer te ensinar de uma forma prática. Por isso eu vou te mostrar no meu livro sem ansiedade um passo a passo pra você finalmente vencer esse mal, tá bom? Se funcionou pra mim, pode ter certeza vai funcionar pra você também, amém? Chega de viver dominado por esse medo constante, achando que você nunca vai realizar os seus sonhos ou viver em paz. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Eu estou disponibilizando o meu livro sem ansiedade no formato digital pra você acessar onde você estiver no seu celular ou computador. E tudo isso por um valor muito acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho, ok? É só você acessar o site www.semansiedade.com.br que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É muito rápido, seguro e você receberá na mesma hora aí no seu e-mail o meu livro digital pra você começar a sua transformação ainda hoje, amém? Então, clique no link que está aqui embaixo do vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.